Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje vamos ver Fiat Fiorino picape à venda a partir de 5 mil reais. Todos os anúncios aqui, como vocês já sabem, são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor e caso você queira entrar em contato com algum dos vendedores, vou estar deixando aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo os links e é por lá que vocês conseguem esse contato, mas como sempre eu peço que vocês tomem cuidado, sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui para vocês, nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém com vocês, seja um amigo ou até mesmo mecânico de confiança. E se você gostou dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar muito like também, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos dê também um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, para que eu possa estar interagindo com vocês aqui nos comentários. É isso aí e bora para o vídeo! Bom pessoal, primeiro anúncio, vamos ter aí um Fiorino do ano de 97, ele está localizado no Rio de Janeiro, corzinha azul, já vimos aí que vai ter detalhes mais de lanternagem para fazer, a parte de funelaria e pintura não está tão ruim, dá para trabalhar tranquilamente, não está assim caindo nos pedaços, né? O único probleminha entre aços mesmo que eu encontrei foi a parte de lanternagem, a parte do assoalho da carroceria está ok, temos aí o cilindro de GNV, não vamos ter fotos da parte do interior do veículo, né? Para a gente ver como está bancos, volante e painel, mas assim, no geralzão está ótimo, se parte de documentação estiver certinho e mecânica em geral estiver funcionando, um excelente veículo aí, né? Para trabalho. Na descrição ele diz que aceita troca, que está vendendo o Fiorino no estado, que precisa de alguns reparos, né? E que ele troca por algo do interesse dele, mas também não cita aí o que, né? Aí tem que conversar direitinho com o dono. Num valor de 5 mil reais. Segundo anúncio, temos uma Fiorino do ano de 96, ela está localizada no Vale do Paraíba, São Paulo. Bom, essa aqui, parte de pintura e funelaria está bem conservada, tá? Até pelo ano e até por ser um veículo de trabalho, né? Está muito legal, os pneus estão ok, parte da traseira também está ok, não encontrei nada muito grave para fazer. Bom, parte da frenteira também, enfim, pessoal, tá aí realmente também um ótimo veículo para trabalho, se como sempre parte de documentação estiver certinha e mecânica em geral estiver funcionando, show de bola. Na descrição ele diz que não aceita troca, que está vendendo uma Fiorino do ano de 96, carburada, recém-reformada e funcionando. Num valor de 6 mil reais. Terceiro anúncio, temos uma Fiorino do ano de 91, ela está localizada na Paraíba. corzinha azul, é o dono aí, né? Trabalha com frete, então, se você também for trabalhar, já ajuda aí, né? Que já tem alguns adesivos colados, já ajuda na parte de divulgação também, né? Ela está em ótimo estado também, nada muito grave a ser feito, parte de pintura está boa, está bem conservada. interior do veículo, volantinho está ok, bancos também, forro de porta, enfim. Temos fotos também da parte do motor. Na descrição, ele diz que aceita troca, né? Que vende ou troca, na verdade, por moto de 2009 e acima, tá bom? Ele deixa o contato dele aqui, para caso você se interesse. E, claro, como sempre, pessoal, vai entrar em contato com algum vendedor. Primeiramente, sigam as dicas de segurança. Nunca dê dinheiro ajantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leva alguém com vocês. Seja um amigo, para uma opinião, né? E até também um mecânico de confiança, para ajudar vocês na parte de mecânica, para que vocês realmente não sejam passados para trás. Claro, sempre desconfie, né, pessoal? A gente não sabe quem está por trás aí. E sempre que puder, né, peçam fotos, vídeos, enfim. Façam muitas perguntas, é sempre bem importante. Bom, está num valor de R$ 9.000,00. Quarto anúncio, temos uma fiorina do ano de 98. Ela está localizada no Distrito Federal. Bom, essa aqui já vai ter alguns detalhes de pintura para fazer, tá? Claro, que são detalhes estéticos, tá, pessoal? Detalhes que não vão impedir vocês de andar aí com o veículo. Então, assim, parte de pneus me parece que estão ok, né? Se documentação, como sempre, documentação e mecânica estiverem funcionando, show de bola. Parte do interior do veículo, volante em ok, painel também, não dá para ver muito dos bancos. Temos fotos aí da parte do motor. Na descrição, ele diz que não aceita troca, que está vendendo uma Fury no picape. 4 pneus novos, injeção eletrônica, motor Fire, 1.5, vidros elétricos, documentos em dia, dute em branco. Ele fala também que não aceita troca, tá? Realmente, é só venda. Num valor de R$ 9.500,00. Quinto anúncio, temos outra fiorina. Ela é do ano de 92 e está localizada em Ribeirão Preto, São Paulo. Bom, essa aqui, em questão de pintura e tal, até que ela está bem conservadinha, tá? Não encontrei nada muito grave, né? Para fazer, de ferrugem e tal. Claro que tem alguns detalhes de pintura, de funelaria aí para fazer, né? Mas nada muito grave. Parte do interior do veículo, a gente consegue observar que os bancos, principalmente o do motorista, né? Está um pouquinho rasgado. Mas, como eu sempre falo aqui, não está tão ruim. Bota uma capa, né? Um forrinho aí para ficar show de bola. Parte de volante, painelzinho e forro de porta, me parece que estão já bem conservados, né? Na descrição, ele diz que não aceita troca. Que vende aí um fiorino do ano de 92, a gasolina super econômica, mecânica ok e documentação ok. Num valor de R$ 9.500,00. Sexto anúncio, temos uma fiorino do ano de 96. Ela é 1.6, localizada na Grande Goiânia, Goiás. Corzinha branca, me parece bem conservada, ótima para trabalho. Nem encontrei nada também muito grave para fazer, de pintura, ferrugens. Temos essa foto da parte do interior do veículo, que está muito legal. Ótimo, assim, super conservado. Parte de bancos, forro de porta também, né? Enfim, está um ótimo utilitário também, né? Para você que quer começar a trabalhar, enfim, fazer fretes, mudanças, né? Na descrição, ele diz que não aceita troca. Que vende uma fiorino 1.6, boa para trabalho. Motor ok, câmbio ok, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, combustível e gasolina. Num valor de R$ 10.000,00. E em sétimo e último lugar, temos aí uma última fiorino, do ano de 91. Ela está localizada no Distrito Federal. Bom, corzinha vermelha, está em ótimo estado também. Parte de pintura vai, claro, ter alguns detalhes, né? Como, por exemplo, na parte do paralama, traseiro. A gente encontra alguns arranhões aí. Mas, realmente, pouca coisa. Pneus estão ok. Enfim, traseirinha também. Esse aqui, vamos ter essa foto da parte do interior do veículo, né? Que não dá para ver muito. Na verdade, isso dá para parecer mais o assoalho aí, né? Da parte do interior. Me parece que os bancos são bem bonitos, né? Me parece que são de couro. Mas, realmente, não dá para ver muito. Não dá para ver se está rasgado, enfim. Mas, caso, como sempre, né? Você se interesse, entre em contato e peçam fotos, vídeos, tá bom? E se caso o dono da migué falar que, ah, eu não consigo tirar foto agora, que não manda foto, vocês já sabem que é fria, tá? Então, saia disso. Bom, na descrição, ele diz que aceita a troca, que é só pegar e rodar, que ele arrumou todinho, elétrica, nova, lanternagem, pintura, que está tudo novo. Num valor de R$10.900. E, bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E, se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Se você não for inscrito, deixar muito like também para eu entender que vocês estão gostando dos anúncios. E, claro, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos dê um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, né? Que você estiver vendo esse vídeo, porque eu posso interagir com vocês aqui nos comentários. E, se possível, também, se você tiver interesse, né? Em algum veículo, deixe aqui embaixo também, que eu leio todos os comentários. E, quem sabe, na próxima eu posso trazer aí, né? A sua sugestão de vídeo, beleza? Muito obrigada a todos, aos que estão chegando também. Muito obrigada pela companhia. E, claro, aos velhos amigos, né? Também obrigada sempre por estar aqui comigo, pela companhia também, comentando tudo. Obrigada mesmo, eu fico muito feliz. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!